Olá a todos! Hoje eu vim falar com vocês de um assunto extremamente relevante. Vamos falar sobre as atualidades na era do Covid. Então eu vou abordar com vocês sobre como que o Covid-19 interage com o cérebro do bebê, como que o Covid-19 pode afetar a saúde mental de crianças e adolescentes e como que o Covid-19 está aí interagindo com a nossa atividade física na infância e na adolescência. Eu sou professora Paula Chagas, doutora em ciência da reabilitação e professora associada da Faculdade de Fisioterapia da UFJF. Vamos participar aqui comigo? Então vamos lá! Bem, começou essa semana agora que passou no dia 20 de maio o Congresso Europeu de Disfunções da Infância, da Academia Europeia de Disfunções da Infância. Esse congresso se reúne anualmente para discutir diversas repercussões na infância e o tópico desse dia 20 de maio foi exatamente o Covid-19. Então foi uma manhã repleta de discussões sobre o que o Covid-19 tem feito conosco, né? Nesse último ano aí de pandemia, em todo mundo. Então o primeiro dia de discussão então foi marcado sobre os impactos do Covid-19 no nosso cérebro, né? Ainda tem poucos estudos realmente relatando o que acontece no desenvolvimento do cérebro do bebê. A gente ainda não sabe ao certo quais podem ser as repercussões futuras no desenvolvimento do cérebro do bebê. O que a gente observa é que parece que algumas crianças apresentam algumas consequências no desenvolvimento cerebral, né? Apresentam algumas repercussões neurológicas do vírus, tá? Lógico que em menor grau do que quando acomete adultos, tá? Quando acomete adultos, alguns indivíduos adultos que tenham Covid-19 têm repercussões mais severas do sistema nervoso central. Na infância, parece então que a gravidez não necessariamente é um problema. Pode ou não passar por bebê, tá? Isso é importante ser frisado. Ainda não se tem uma consistência de que todas as mães infectadas vão ter bebês infectados pelo vírus, né? Lógico que é uma gravidez de risco que se ela tiver o Covid, ela tem que ser acompanhada, mas não é ainda garantia que ela vai passar o Covid para o bebê, tá? Outra característica que foi observada é que os bebês ou crianças que têm o vírus, elas podem, então, representar alguma manifestação neurológica. 40% dos casos, então, de crianças que apresentaram aí repercussão, alguma repercussão neurológica, apresentaram dor de cabeça, como uma manifestação de acometimento do sistema nervoso central, tá? Algumas dessas crianças apresentaram crises convulsivas, o que é difícil para a gente atribuir realmente ao vírus, porque a crise convulsiva na infância, ela tem uma característica bem idiopática, às vezes, né? Porque ela pode estar relacionada a picos febris, né? E picos febris, muitas vezes, são realmente relacionados com fatores idiopáticos, né? A gente não sabe explicar ainda ao certo se foi uma crise convulsiva benigna, né? Então, se realmente foi causado pelo coronavírus, isso não é tão um pouco obscuro na literatura, né? E se a criança apresentar consequências a longo prazo, eles estão chamando de long covid, né? Que é o covid a longo prazo, né? Então, ainda tem estudos que estão sendo seguidos em relação a essas repercussões, tá? Bem, a maior parte da literatura hoje, o que ela tem apresentado? Estudos de caso, né? Estudos de casos isolados, então, ainda não se tem um grande número de crianças infectadas, apresentando manifestações semelhantes, pra gente poder caracterizar um padrão comum de repercussões do sistema nervoso central por conta do coronavírus. Então, isso dificulta a gente comparar a literatura, né? Comparar os casos, né? Então, falta ainda estudos prospectivos, né? Acompanhando uma mesma criança ou um grande grupo de crianças que foram infectadas pelo vírus ao longo do tempo, pra gente realmente caracterizar o que vai acontecer com essas crianças a longo prazo, tá? E a gente ainda não sabe muito bem explicar qual é a patogênese que esse vírus traz, tá? Outras coisas que a gente ainda não sabe ainda descrever é, nas crianças que tiveram vírus, né? Se esse long Covid, como tá sendo chamado essa síndrome do Covid a longo prazo, né? Se ela vai trazer algum desfecho negativo no desenvolvimento, né? Então, são perguntas a esclarecer, né? Então, fica a dica, né? Pra aquelas pessoas aí, né? Profissionais de saúde que estejam acompanhando crianças que tiveram Covid, que apliquem instrumentos padronizados na avaliação dessas crianças e documentem os desfechos de desenvolvimento que essas crianças podem estar apresentando, né? Isso vai ser imprescindível pra gente entender a longo prazo se essas crianças estão tendo consequências negativas no desenvolvimento motor, cognitivo, psicológico, decorrente do Covid, tá? Tanto na parte motora quanto na parte respiratória, né? Então, a gente só tem que entender isso melhor, tá? Bem, o segundo ponto que foi abordado no congresso foi a parte da saúde mental, né? Dessas crianças, né? Um termo que foi colocado nesse congresso, né? Que eu vou compartilhar com vocês o artigo, foi chamado de Hidden Scars, ou seja, cicatrizes escondidas nessas crianças, né? A gente não sabe ainda o efeito que esse isolamento social vai trazer na vida adulta, na vida da adolescência, na vida futura dessas crianças, né? A gente sabe hoje que 1 bilhão e 600 mil crianças não estão indo à escola, em todo o mundo, né? Ou seja, qual a repercussão que isso vai ter no futuro dessas crianças? Elas estarem isoladas do convívio social, elas estarem isoladas desse convívio com seus pares, elas estarem tendo que assistir aula por meio do nosso quadradinho mesmo aqui, que eu falo com vocês agora, né? Elas estarem sendo, tendo o seu limite, o seu limite social, elas estão mais interagindo com pares, com crianças da sua faixa etária, né? Interagindo e convivendo com coisas que fazem parte do cotidiano da infância, né? Aprendendo a compartilhar, dividir, né? A realmente estarem no dia a dia, vivendo situações que fazem parte do convívio infantil. Então, a gente observa estudos mostrando, né? Uma consequência negativa, principalmente na vida desses adolescentes, né? A vida da infância, a gente ainda não sabe, porque a criança, ela se expõe mais, ela fala mais, né? Do que o adolescente, que se esconde mais, né? Então, a gente realmente não sabe quais vão ser as consequências a longo prazo desse isolamento, né? Então, fica realmente um apelo, né? Do quanto que a vida social da criança e do adolescente é importante, né? E que seja realmente estudado o mais precoce possível, né? O retorno seguro a essa legial, né? Eu sei que algumas das grandes cidades hoje aqui no Brasil, e não só no Brasil como pelo mundo, já estão fazendo esse retorno seguro, né? Agora, eu acho que tá chegando a vacinação aos profissionais de educação, pelo menos aqui na minha cidade, de fora, já foi feito o cadastro dos profissionais de educação, pra poderem ser vacinados. Eu acho que isso é um apelo importante, porque eles têm que ser vacinados, eles são considerados profissionais essenciais no Brasil, né? Pra gente poder fazer um retorno seguro às salas de aula, porque isso é um serviço essencial, né? Eles são o futuro da gente, né? É a nossa geração realmente futuro. E eles têm que estar inseridos o quanto antes na sala de aula, né? A gente já perdeu um ano de educação. Qual é o efeito negativo que isso vai ter? Eu não tô falando de educação em termos de aprendizagem, eu tô falando de educação em termos de convívio, de contato, né? Em termos de socialização, né? O quanto que isso é realmente importante pra eles, né? Então, a gente tem que ficar atenta em relação a isso, tá? E o próximo ponto que eu vim discutir com vocês hoje, que foi muito falado no congresso, foi a parte de atividade física, né? Isso é uma observação que serve pra todos, né? Não só pra criança e pra adolescente, serve pra nós adultos também, né? Já foi observado que a gente teve uma queda, né? Um aumento no sedentarismo muito grande nesse último ano, né? Então, eles estão chamando que o exercício é um tratamento hoje, né? O exercício pode ser considerado como se fosse uma droga hoje, né? Ela tem que ser utilizada como uma forma de tratamento para todos, né? Já tem estudos mostrando que pessoas que fazem exercício físico têm menor chance de terem repercussões negativas do coronavírus. Não quer dizer que elas não vão pegar o coronavírus, mas que elas vão ter repercussões menos negativas do vírus, né? Toda a importância pra gente estar com a saúde física em dia, né? Então, ano passado, no início do ano passado, a Organização Mundial de Saúde soltou um artigo falando da importância de todas as pessoas, independente da sua condição de saúde, de ela ter uma condição de saúde por alguma deficiência associada, de ela praticar pelo menos 150 minutos de atividade física de vigorosa intensidade, né? De moderada a vigorosa intensidade por dia, né? Por semana, desculpa. Ou seja, quanto que é importante a gente estar se movimentando, né? A gente tem que estar praticando exercícios, né? Porque isso vai fazer bem a todo o nosso organismo, vai manter o nosso organismo saudável, né? Então, no congresso, eles mostraram as repercussões negativas que as nossas crianças com deficiência estão apresentando. E não é só a falta do exercício físico proporcionado pela fisioterapia, né? Em que a gente promove exercícios físicos por meio da nossa terapia. São exercícios físicos do dia a dia. De sair pra ir pra escola, de sair pra dar uma caminhada num parque, de sair pra passear, pra ir no shopping, de sair com seus amigos, de estar na escola, né? Brincando no parquinho, né? Essas atividades físicas não são feitas mais, né? E a gente aumentou exageradamente o tempo do uso da tela, né? Então, as pessoas estão sendo expostas muito mais à tela e exercendo muito menos atividade física. Então, quanto que está sendo prejudicial à saúde física das pessoas, né? Então, pensando nisso, o nosso grupo de pesquisa aqui da UFJF, né? O Laboratório de Avaliação do Desempenho Infantil, né? Duas alunas minhas de mestrado, uma fisioterapeuta e uma nutricionista, elaboraram uma cartilha que eu vou trazer pra vocês pra gente poder orientar a prática, né? É orientar e trazer à tona, à importância da prática de atividade física pra essa população. Então, esse material foi desenvolvido no projeto de pesquisa Sartopenia, Força Muscular e Funcionalidade Crianças e Adolescentes com Condições de Saúde Crônicas. É um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Mestifora, tá? E o nosso propósito, então, então, como eu falei, foi desenvolvido pela Rayane Marques e Priscila Goretti, minhas alunas de mestrado, né? E o objetivo, então, é a gente estar fazendo orientações fisioterapêuticas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, onde é recomendado, pelo menos, que a gente pratique 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes. Ou seja, 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana ou atividade física vigorosa e equivalente para todos os adultos. E é importante que a atividade física regular, ela pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, que causam quase 3 quartos das mortes em todo o mundo. Se a gente praticar atividade física também, a gente vai reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral. Para crianças, então, de 5 a 17 anos, a gente tem que tentar fazer, então, pelo menos 60 minutos por dia de atividade, que vão ser exercícios como correr, andar de bicicleta, andar de patinete, atividade que a criança fica com a bochecha córdia rosa, né? Que ela chega e você vê que ela suou, que ela ficou com aquela bochechinha saudável, né? Todo dia. Em pelo menos 3 dias por semana, né? Atividades aeróbicas moderada, vigorosa e intensidade para fortalecer os músculos. Ou seja, chutar bola, pular corda, brincar de cabo de guerra. Ou seja, atividades que, então, vão ter menos intensidade. Tá? E o que a gente tem que ter preocupação? Que o sedentarismo vai gerar efeitos negativos para a saúde, como a obesidade, menor aptidão e interação social e redução da duração do sono. Tá? A gente tem que tentar limitar, então, o nosso tempo sedentário, particularmente em relação à frente às telas, né? Que as nossas crianças estão muito expostas hoje, como celular, computador e videogame. Então, proporcionar a essas crianças pelo menos uma horinha de atividade do lado de fora ou na sua sala mais ampla, liga uma música, né? Fala a raia dos móveis e proporciona esse momento aí de descontração. Para adultos, então, de 18 a 64 anos, também pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, como caminhar, praticar esporte, natação, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade, como correr, andar de bicicleta e pular corda. Tá? E, pelo menos, dois dias por semana, mais uma vez atividades para fortalecer os nossos músculos, como musculação, pilates e yoga, né? Hoje em dia, a gente está contando com uma série de vídeos instrucionais aí na internet, vídeos de profissionais que são gabaritados. Então, aproveitem isso, usem esse recurso. Se não tem como ir na academia, vai, usa esse recurso, busquem bons profissionais na internet, busquem esses vídeos e se movimentem. Então, mais uma vez, sedentarismo gera efeitos negativos, trazendo consequências para, infelizmente, causar doenças, como doenças cardiovasculares, metabólicas e até câncer, tanto na infância quanto logo da vida. Então, vamos tentar limitar o nosso tempo na frente do computador, né? E qualquer atividade, de qualquer intensidade, é positiva. Bem, e aí algumas orientações nutricionais que a minha aluna trouxe aí para vocês, baseadas no Guia de Orientações para a População Brasileira, no Ministério da Saúde, né? A alimentação saudável de respeito à injeção de nutrientes, mas também os alimentos que contêm e fornecem os nutrientes. Como que eles são preparados, quais as suas características, a relação com a nossa cultura, todos esses aspectos vão influenciar a saúde e o bem-estar. Então, vamos lá, quatro recomendações e regras de ouro. Primeiro lugar, faça os alimentos in natura ou minimamente processados, em grande quantidade e predominantemente de origem vegetal. Eles vão ser a base de uma alimentação nutricionalmente saudável, balanceada, saborosa e culturalmente apropriada, para promover um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Outra recomendação, número dois. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, só para você temperar e cozinhar os alimentos. E crie culinários desde que se utilizados com moderação, com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosos os nossos alimentos, sem torná-los nutricionalmente desbalanceados. Número três, na nossa regra de ouro. Limite o uso de alimentos processados, consumindo em pequenas quantidades. Então, tenta fazer os engrandimentos mais uma vez com alimentos naturais ou minimamente processados, tentando trabalhar com eles como conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães, que vão tentar alterar de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos que se derivam. E número quatro, evite os alimentos ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes, salgadinhos em pacote, porque eles não são bons para a sua saúde. E eles estão, a sua forma de produção, distribuição, comercialização, eles afetam de modo desfavorávelmente a cultura e a vida social e o ambiente. Outra regra de ouro, opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados. Não troque a comida feita na hora, caldos, sopas, saladas, molhos, arroz e feijão, macarronadas, refogados de legumes e gorduras, farofas e tortas, por produtos que dispensam a operação instantânea. Como sopas de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados, frios, embutidos, baronese. Vamos evitar isso aí. E fique com sobremesas carceiras de expensão das industrializadas. O Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta na pirâmide alimentar, a gente então tentar favorecer um uso equilibrado das nossas orientações. Eu vou compartilhar com vocês no Telegram da Fuse Vital, esse material, onde diz aí que a gente tem que tentar equilibrar as proporções de acordo com cada faixa etária, de acordo com as proporções aí estabelecidas. O número de recomendações diárias de acordo com a faixa etária pelo grupo. Lógico que nada disso aqui substitui uma avaliação nutricional adequada a cada caso. Tem aí as referências da Organização Mundial de Saúde, das diretrizes para atividade física e comportamento sedentário e o que alimentava a população brasileira do Ministério da Saúde. E obrigada aí, então, por vocês terem aí me assistido. E vamos finalizar com um vídeo bem legal da Organização Mundial de Saúde. E vamos finalizar. E vamos finalizar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago mais atualizações aí do Congresso Europeu para vocês. E fiquem aí atentos ao Telegram da Fuse Vital, ao Instagram dela, que está sempre atualizando vocês com conteúdo ricos aí. Um beijo e até breve.